Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Uma boa tarde para todos A liturgia de hoje nos fala Jesus diz Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai Que está nos céus Esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe Queremos colocar todas nossas intenções Em torno do altar E rezamos de maneira particular Aniversário de Ordenação Sacerdotal Padre Edi Carlos da Silva Padre Marcelo da Rosa Aniversário natalício Irmão José Domingos Padre Cosmes Sérgio Gabriela Correa Rezamos pelos falecidos Anícia de Jesus Antônio Gonçalves Acolhemos as Romarias Aguaí, São Paulo E Porta Pora Mato Grosso do Sul Fiquemos todos em pé Iniciemos nossa celebração cantando Número 5 do nosso folheto Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai, nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia, a memória do Senhor Trazemos nossa vida, queremos te louvar Por aquilo que nos dás Nosso canto é gratidão Vimos te encontrar Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Oh Pai, nos alegramos em torno do altar Em celebrar a ceia em nome do Senhor És fonte de alegria, queremos te seguir Pois um dia nos darás um lugar bem mais feliz Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor Reunido em teu amor Vimos te encontrar Vimos te encontrar Amo Senhor Vimos te encontrar Vimos te encontrar Precide nossa celebração, Padre Cleiton Santana, missionário redentorista Acolhemos os ministros da Sagrada Comunhão, leitores E a todos os romeiros e romeiras aqui presentes Com uma calurosa salva de palmas Uma boa tarde a todos Esse saiu bom, o Reunidos em Teu Amor Não escutei muito não Então eu quero fazer um pedido antes da missa Com todo respeito Participe, responda, cante, solte a voz Não é só com as palmas que nós celebramos Até celebramos melhor com aquilo que é mais precioso Que é a voz que Deus nos deu Participe, responda amém A gente está aqui para concelebrar Reunidos, se não participam com a voz Aonde fica a reunião Por isso vamos pedir Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito, seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Mais uma vez o apelo a reunião no amor de Cristo Então Com ele que nós nos reunimos Se ele não escuta a nossa voz, não vê a nossa participação Ele fica desejando Mas aquele e aquela não estão reunidos comigo Então vamos pedir perdão de nossos pecados todos Aproveitando esse tempo de férias, de descanso Olhando lá para o íntimo do coração O que é que a gente tem feito de bem Ou tem deixado de fazer como devia fazer E pedir perdão Cantemos com Juninho o nosso ato penitencial Cantemos com piedade Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Pedade, pedade, pedade de nós Piedade, pedade, pedade de nós Ó Cristo que vieste chamar Os pecadores humilhados Piedade, pedade, pedade de nós Piedade, pedade, pedade de nós Senhor, que intercedeis por nós Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Pedade, pedade, pedade de nós Piedade, piedade de Deus Coloque a mão no coração, sinta como Deus tem piedade em nós Porque Ele escuta nossa voz pedindo perdão com Jesus Pelos merecimentos de Jesus, Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados Nos conduza a vida eterna Amém Entramos na igreja não porque a porta estava aberta Mas porque nós viemos seguindo nossas intenções Eu quero ir, eu quero ser cristão Eu quero ser filho e filha de Deus na graça de Cristo Pense nas suas intenções, um minutinho, um momentinho só E coloquemos todas as intenções da nossa caminhada Estou vendo aqui uma romaria muito bonita Todos sintamos nos romeiros, peregrinos Participantes deste momento de bênçãos, de graças, de acolhida Que é o Santuário Nacional A oração da igreja no dia de hoje, terça-feira Dia 23 de julho No mundo inteiro Ó Senhor, sede propício a vossos fiéis Sede benigno Multiplicai neles os dons da vossa graça Para que fervorosos na fé, na esperança, na caridade Possam perseverar sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos É o que estamos pedindo agora por nós O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho E que é Deus, convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Amém Por gentileza, fiquemos sentados Liturgia da Palavra A Palavra é luz para nossos passos Ousamos com atenção Leitura da profecia de Miqueias Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade O rebanho de tua propriedade Os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados Que eles desfrutem a terra de Baçã e Galaade Como nos velhos tempos E como foi nos dias em que nos fizestes sair do Egito Fazei-nos ver novos prodígios Qual Deus existe como tu Que apagas a iniquidade e esquece o pecado Daqueles que são resto de tua propriedade Ele não guarda rancor para sempre O que ama é a misericórdia Voltará a compadecer-se de nós Esquecerá nossas iniquidades E lançará ao fundo do mar Todos os nossos pecados Tu manterás fidelidade a Jacó E terás compaixão de Abraão Como jurastes a nossos pais Desde os tempos remotos Palavra do Senhor Graças a Deus Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade 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 Favorecestes, ó Senhor, vossa terra Libertastes os cativos de Jacó Perdoastes o pecado ao vosso povo Encobristes toda a falta cometida Retirastes a ameaça Retirastes a ameaça que fizestes Acalmastes o furor de vossa ira Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade Renovai-nos, ó Senhor, vossa irmã Renovai-nos, ó Senhor, vossa salvador Esquecei a vossa mágoa contra nós Ficareis eternamente irritado Guardareis a vossa ira pelos séculos Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade Não vireis restituir a nossa vida Para que em vós se rejubile o vosso povo Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade Concedei-nos também vossa salvação Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade Aleluia Aleluia Quem me ama realmente guardará minha palavra E o meu Pai, o meu Pai e a Ele nos veremos Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Leio e você escuta o capítulo 12, versículos 46 a 50 de São Mateus Onde escreveu-se Ele escreveu Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando As multidões Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora Procurando falar com ele Alguém disse a Jesus Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora Aí fora Querem falar contigo Jesus perguntou Aquele que tinha falado Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão Disse para os discípulos Eis minha mãe Eis meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai Que está no céu Esse é Meu irmão Minha irmã E minha mãe Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Pelas palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Meus irmãos e irmãs Será que você está do lado de dentro ou do lado de fora? Estando aqui presente na casa da mãe A mãe ficou do lado de fora Nesse episódio relatado Por Mateus Veja Não é um fato histórico É uma catequese Lá dos primeiros tempos Da igreja Nossa igreja Imagine a catequese Mas tua mãe e teus irmãos estão aí fora Sendo que a multidão estava dentro de casa Só nesse detalhe a gente já percebe a catequese Não cabe a multidão dentro de uma casa E o lado de fora Então tem um significado Quando Jesus vai dizer para aquele Que falou Olha Ó Tem educação Veja aí sua mãe e seus irmãos Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São meus discípulos Nós queremos ser discípulos E discípulas dele Sem ficar do lado de fora Ou seja Pertencer Ficar do lado de fora É não fazer parte É não pertencer É não ser seguidor Não ser discípulo Não se interessar A mãe de Jesus não estava interessada Ela foi a primeira maior discípula Na verdade é a única Que ninguém vai poder jamais igualar Não é? Pelo que nós conhecemos Do perfil de Nossa Senhora Perfil bíblico Não é histórico A fundamentação maior Não é a história É a ligação íntima Que existia naturalmente Entre a mãe e o filho Como existe entre todas as mães Mas muito mais do que Todas as mães que nós conhecemos E seus filhos Maria Primeira discípula A primeira que foi entendendo Que devia ouvir a palavra do Senhor E já Quando lhe foi anunciado Que Deus a havia escolhido Chamando-a cheia de graça E o anjo Nessa aparição mística Ou seja lá o que for Que aconteceu Quem que pode saber, né? Se foi Pode ter sido Uma visão mesmo De um anjo Que daí? Então Nossa Senhora respondeu Que Faça-se em mim A sua palavra Eis a serva A servidora Então ela é Inspiradora Profunda Para a nossa Entrada na igreja E permanência na igreja E permanência na igreja Bíblicos Bíblicos Os profetas Diante de O profeta Não é inicialmente Na literatura Bíblica Meus irmãos e irmãs O vidente Até a palavra Vidente Tem um certo sentido Assim Meio pejorativo Sabe? O vidente Então tem muita Pode ser que tenha Gente vidente Mas nós mesmos Somos Tendentes Videntes Tendentes A acreditar em Videntes Agora Quando alguém Fala A partir do seu íntimo Seja por palavras Seja por comportamento Seja por honestidade pessoal No seu ofício De cidadania Quando alguém Procede De maneira Honesta Limpa Caridosa Bem Fraterna Nós Tendemos a acreditar Tendemos a acreditar Não é um fake news Não é uma falsidade Pode ser uma verdade Os pais Podem ser profetas Para os seus filhos Se Se Eles falam do lado de dentro Não do lado de fora Da casa Quer dizer Se falam na convivência Com os filhos Não Trazem De fora As ideias É As análises Os pensamentos É Etc Eles Vivem o sacramento Do matrimônio O sacramento Do matrimônio Para os pais É fonte de profecia É fonte de falar No lugar de Deus O pai Representa Deus Representa Aquele que falou Em primeiro lugar Para a humanidade toda E fala para todos os pais Seguirem A paternidade divina Primeiro pai O pai de todos O pai nosso É o pai nosso É Deus Que Jesus ensinou E essa característica De se Dirigir a Deus Como pai Em Jesus Foi muito Diferente Do que As outras Ocasões Em que talvez O povo bíblico Olhasse a Deus Com essa característica Mas em geral Nem Era assim Javé O senhor Não era o pai Jesus Ensinou a falar Abá Abá Quer dizer Paizinho Ó paizinho Ó meu pai Então ele Legou esse Essa ligação Essa maneira De se referir A Deus Na sintonia Fina Do carinho Papai Papai Se a gente Não absorve Isso Fica do lado De fora Não sabe Relacionar-se Com Deus A oração Vem depois E se não Vem nem a oração O que que sobra? Não sobra nada Não é? As vezes a gente Pergunta como Padre Você reza Todos os dias? Pergunta na confissão A pessoa É Quando eu me lembro Tá certo? Pode dizer Que Deus é pai? Pode dizer Que ele é filho De desse Deus? Do qual ele se lembra Quando se lembra? Sei lá Não é? Então a Nossa Senhora Mãe de Jesus Que estava lá Na catequese De São Mateus Vista como Unida A seus Irmãos De sangue A sua Parentela Para nós É muito simples Nós acreditamos Nisso tranquilamente Tem toda uma coerência Com a Bíblia Sagrada Com as passagens Bíblicas Então Sem ter irmãos Irmãos nossos A gente trata também Outras pessoas De outros credos religiosos Como irmãos Que beleza Sei lá Com eles Se ele realmente Se considera Do lado de fora Ou do lado de dentro Da família De Deus De Deus Criada por Jesus Para nós É muito simples Interpretar Esta passagem Do evangelho Como Irmãos Quer dizer Quer dizer Parentela Conseguíneos Não havia uma palavra Específica Para distinguir Primo Irmão Sobrinho Palavra específica Tudo era Irmãos Havia Para deste povo Na sua formação Como povo É um pequeno texto Do profeta Miqueias Que você pode Encontrar No capítulo 7 Do livrinho Dele Primeiro Ele Se dirige A Deus Como se estivesse Rezando Depois Ele se coloca No lugar De Deus Para dizer Assim Olha Faça isso Óbio ao povo Faça aquilo Depois Ele volta De novo A oração E se coloca No lugar Do povo E lembra Assim Pela sua palavra Tudo aquilo Que aconteceu De um maneiro geral Tudo aquilo Que aconteceu Na trajetória Desse povo Passado Da escravidão Formado Desde as doze Tribos de Israel Saído da escravidão No Egito Libertado Dessa escravidão Ele fala E como foi bom Naqueles dias Felizes Que nos fizesse Sair do Egito Fazer-nos E faze-nos Agora ver Novos prodígios Ele está fazendo Um pedido Na oração Ó Senhor Ajudai-nos A ver Os vossos prodígios Novamente É isso que nós Queremos pedir também Sem dúvida Cada um de nós De modo geral Estando aqui Um jornalista Um jornalista Uma vez Se admirou Perguntou Para a santa Aquela santa Albanesa Foi Morava lá na Índia Perguntou Uma senhora Uma senhora Uma senhora tem dúvida Na fé Qual é a dúvida A nossa fé Tem que ser esclarecida Porque ela é um dom recebido Se eu recebo o dom Eu tenho que saber Que dom que eu tenho Então eu tenho que aplicar A minha inteligência Na compreensão Desse dom Que Deus me dá De crer dele Como o ser dos seres Como A maneira A expressão A palavra Com a qual Eu vou pensar Deus é minha Pode Naturalmente Se ela é minha Ela não é Deus Ela não me faz Deus Ela é limitada Como eu sou limitado Eu tenho que pedir Passar pela dúvida Atravessar o caminho Da dúvida Ser humilde E pedir Que o Senhor Me ilumine Com a sua palavra Para que eu possa Ser profeta Falar em nome dele No lugar dele Durante a minha Vida Percorrendo os caminhos Que a minha vida Tem Então essa é a explicação Da liturgia Da palavra de hoje Mais ou menos Não é tudo Algumas coisas Vamos então Nos colocar De dentro Dentro da igreja Já estamos Mas colocar Nos dentro Da necessidade De ouvir A palavra de Deus De guiá-la De adotá-la Como guia profundo Da nossa vida Como farol Que ilumina Nossos caminhos Como força Que nos dá Resistência Diante do pecado Das provações Da maldade Das injustiças E das falsas autoridades Que muitas vezes Impedem O nosso caminhar Livre A liberdade É fruto Da fé Na palavra A dúvida Não é A dúvida Vem do nosso Da nossa incapacidade De compreender Mas a liberdade É nossa Vem da fé Assim como O profeta Miquel Pede Que Deus Lembre Aqueles dias Felizes Em que ele Realizou os prodígios Em favor do povo Que foi libertado Da escravidão Do Egito Assim também Nós o povo De Deus atual Que somos família dele Porque estamos Do lado De dentro Do coração De Deus Ouvindo a sua palavra Assim também Nós Pedimos Neste momento Pela intercessão De Nossa Senhora Que ela nos ajude A caminhar sempre Com essa Fidelidade Constante Não nos deixar Seduzir Enganar-se Desviar-se Do caminho De Deus Não só Aproveitando O tempo De férias Mas o ano Inteirinho Vivendo o mais possível Ligado A comunidade Porque a comunidade É a família A nossa comunidade A sua Seja Onde for Lá no norte Do país Lá no sul No centro O país é grande É a sua família É a nossa família Cristã É a nossa família De Deus Que Nossa Senhora Mãe da família De Deus Porque foi Virgem Da palavra Da fé orante E foi Modelo De discípula Fiel Que Nossa Senhora Que invocamos Como mãe Aparecida Padureira do Brasil Esteja conosco Em nossa visita Aqui ao seu santuário E depois volte Volte conosco Para casa E nos ajude Sempre Não só Vir de Romaria Bonita Vestida Claminhando a pé Mas Ficar sempre Entender Do lado De dentro Da família Da família Que é de Deus E que é Alimentada Pelo pão da vida Que é Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Ele Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Podemos ficar de pé E responder A essas Reflexões Com A oração Dos fiéis Cada invocação Vai ter a sua participação Na resposta Com esta Palavra Senhor Ouvi a nossa Prece Todos Senhor Ouvi a nossa Prece Dá-nos a graça De fazer De nossa vida Uma oferta Agradável Ao vosso reino Servindo-vos Nos irmãos E irmãs Senhor Ouvi a nossa Prece Ajudai-nos A guardar Vossos mandamentos Para caminharmos Mais decididamente Em vosso reino E vós Permaneçais Em nós Senhor Ouvi Nossa Prece Fortalecei Nossas comunidades Na alegria Da fé Na vivência De vossa Palavra E na partilha Da vida E dos dons Rezemos Senhor Ouvi Nossa Prece Ó Deus Tornai Tornai fecunda E abundante A vida Dos romeiros Peregrinos E que eles Tenham a paz E a luz Divina Rezemos Senhor Ouvi Nossa Prece Ó Deus Nosso Pai Que desejais Nosso bem E nossa salvação Dá-nos a graça De viver o Evangelho Do vosso Filho Jesus Que convosco Vive reina Por todos Pelos séculos Sem fim Amém Ofertório Com o pão E o vinho Ofertamos Nossa vida E nossa missão Você que está aqui No santuário Convidado A fazer sua oferta Segundo Sua generosidade Cuidando Do santuário Enquanto Ofertamos Cantamos Número 15 Do folhito Pronto Ofertas Singelas Pão e vinho Sobre a mesa Colocamos Sinal Do trabalho Que fizemos E aqui Depositamos Teu também Nosso coração Aceita Senhor A nossa oferta Aceita Senhor O teu próprio ser Recebe Senhor Da natureza Todo fruto Que colhemos Recebe O louvor De nossas Obras E o progresso Que fizemos É teu Também Nosso coração Aceita Senhor Vem Sino Pão Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito, aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Oração sobre as oferendas que apresentamos no altar. Ó Deus, no único sacrifício da cruz, levastes à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai agora esta oração das nossas mãos, vossos filhos e filhas. Santificai-a com a mesma bênção que um dia destes à oferta do pastor Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre, em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus da aliança e da paz, Vós chamastes Abraão, mandastes sair da sua terra para constituí-lo o Pai de todas as nações, que formaria o vosso povo. Suscitastes Moisés para libertar este vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. E na plenitude dos tempos enviastes o vosso próprio Filho, hóspede e peregrino, no meio de nós, para que, para nos redimir do pecado e da morte, e destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que, na liberdade dos filhos de Deus, caminha para o vosso reino, seguindo o mandamento novo do amor. Por isso, unidos aos anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, O Céu e a Terra proclamam a vossa glória, Osana nas alturas, osana. Osana nas alturas, osana. O Céu e a Terra proclamam a vossa glória, Osana, osana nas alturas, osana. Na verdade, ó Pai, vosso e santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Este, irmãos e irmãs, o mistério, o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de hoje estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Por isso, suplicantes, vos pedimos, que participando mais uma vez na comunhão do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Seu Espírito Santo, num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, ela está presente pelo mundo inteiro, que possa crescer na caridade e comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Diocesano, aqui representado pelos Romeiros Peregrinos, e também com o nosso Bispo Arcebispo Dom Orlando, aqui de Aparecida, e enfim, os bispos católicos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, já adormecidos na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, e recomendamos a vós. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, santos profetas, todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vós louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Tudo fazemos por meio dele, o Cristo ungido do Pai, o Messias, o profeta do Reino. Estenda sua mão, se quiser, para o altar, expressando a sua união com Jesus, no meio dos irmãos, na casa da Mãe. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Jesus ensinou que Deus é Abá, Papai, Paizinho, e Deus enviou seus profetas para preparar seu povo, que hoje somos nós, a conhecê-lo, adorá-lo, amá-lo e seguir o seu Filho. Por isso, nós rezamos o que Jesus ensinou, deixou, é ensinado a respeito da oração ao Pai. Obedientes à palavra dele, ao Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer agora, Pai, Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos pela paz a nossa, fiquemos sempre do lado da paz, dentro de casa, aí sempre estaremos bem uns com os outros, porque a paz vem do coração de Deus, a paz vem de nossa união em Cristo, e para que haja paz onde nossos passos os conduzirem como testemunhas do seu amor, sendo profetas da sua palavra pelo modo de nosso comportamento. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, rezemos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Momento afirmativo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, que continue nos unindo do lado de dentro, para ouvirmos a sua palavra através da igreja. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai, agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte, destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo, pelo vosso sangue, que agora recebo, dai-me cumprir sempre a vossa vontade, jamais separar-me de vós. Felizes somos nós, irmãos e irmãs, mais uma vez participantes da ceia do Senhor. Eis Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Momento especial da comunhão, por gentileza, comungue à frente do ministro. Enquanto recebemos a Jesus, cantamos. Número 25 do folheto, 25. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente, tomar e comer. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente, tomar e comer. O pão de Deus é o pão que desceu do céu, para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente, tomar e comer. isto é o pão vivo, isto é o meu corpo, entregue por vós. Este é o cálice da nova aliança. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente, tomar e comer. se não comer, se não comer, diz a carne do filho do homem, não tereis a vida em vós. Agora sim, tudo santuário. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo, descido do céu. Bonito todo o povo. Quem dele comer, viverá eternamente, tomar e comer. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem dele comer, quem dele comer, viverá eternamente, tomar e comer. Mais uma vez, eu sou o pão vivo, com o coral. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente, tomar e comer. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele todos. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem dele comer, viverá eternamente, tomar e comer. A comunhão, como é necessária, como faz bem a gente sentir-se unido a tantas pessoas que conosco, a creio na Eucaristia, na presença real de Jesus, o pão da vida eterna, pão descido do céu, pão dos anjos, o pão substancial, que o Pai nos deu, diretamente, através do Espírito Santo, no batismo, na crisma, nos sacramentos, dessa realidade espiritual, que a vida material, muitas vezes, ou desconhece, ou simplesmente nega, e não quer saber, não é? Quem se alimenta desse pão, na comunidade, junto ao seu altar, não é abalado por nada, por nenhuma ideia, contrária a fé, vai estar sempre do lado de dentro, não do lado de fora, porque do lado de dentro, vai estar acompanhado, sempre também pela mãe, que o gerou. O pão que nós nos alimentamos, na comunhão, é o corpo e sangue de Cristo, gerado no seio da Virgem Maria. Rezemos a oração final, depois da qual, é rezada a consagração, Nossa Senhora. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, Senhor misericordioso, permanecei junto a este vosso povo, e fazei passar da antiga para a nova vida, aqueles que iniciastes nos mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olhando, se puder, quem estiver lá de cá, para a imagem de Nossa Senhora no seu trono, se quiser estender a mão num sinal de afeto filial, também pode. Rezando, acompanhando a consagração, em voz alta, se souber, ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mais cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais, temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja, cantemos pedindo a benção, todos cantando. Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, O Senhor esteja convosco. Ele está em meio de nós. A intercessão de Maria, Mãe de Jesus, ao ouvinte fiel da palavra, aquela que gerou a palavra em seu seio, por obra do Espírito Santo, e que nós invocamos como Mãe Aparecida, a Padureira do Brasil, Nossa Padureira. Que alegria, a paz, a saúde, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos, projetos, e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Todo nosso carinho e nossa expressão de gratidão nas palmas. Viva Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padureira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os devotos e devotas da Mãe! Após o cântico final, a benção das lembranças. Nós te saudamos, cheia de graça, Todos abraças com Tua luz, Te consagramos a nossa vida, Aparecida Mãe de Jesus, Na imagem tão pequena...